E aí meu povo, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de conhecer uma loja maravilhosa que é a Jordão Tricô. A gente vai fazer um tour pela loja primeiro e depois um provador com looks e peças lindíssimas que eu encontrei por lá, de tricôs e de malha também. Então, fica até o final do vídeo porque eu acho que vocês vão amar os looks da Jordão Tricô. Lembrando que eles estão lá em Campos do Jordão, mas que eles também atendem online, tá? Então você pode comprar pelo número do WhatsApp que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá bom? E pelo Instagram, que lá também tem várias fotinhas e eu também vou postar várias fotinhas e vídeos dos looks lá no meu Instagram que também vai estar aqui na tela pra vocês. Então bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Dessa calça aqui E também é muito lindo Eu inclusive já fiz foto Depois eu deixo pra vocês a foto Desse modelinho na Flair também Tá? E eu amei esse look Tô apaixonada O que vocês acharam? Gente, essa é a tipo de peça Indispensável pro guarda-roupa de vocês Olha só que blusa versátil E linda Sem contar que ela é super quentinha E confortável, gente É o tipo de modelinho básico Que fica bonito com tudo E eu escolhi essa combinação de cores Que fica bem chamativo E eu adoro Mas também tem várias outras cores Pra vocês escolherem, gente Eu tô apaixonada nessa combinação Olha só que linda Próximo look Com certeza é um dos meus preferidos, gente Fiz uma combinação aqui Em tons de cinza com preto Que eu achei que ficou maravilhoso Então eu comprei Esse tricô Que ele é um modelinho mais básico Mas ele tem um tricô todinho trabalhado Tem um trançado lindo aqui Super confortável e quentinho Mas também dá pra compor Com uma terceira peça mais pesada Dependendo do frio Porque é uma blusa mais sequinha no corpo Aí eu escolhi esse daqui Que é um cachecol muito lindo Ele é dupla face, tá, gente? Ele tem essa parte no preto E essa parte aqui no cinza Pra vocês usarem do jeito que vocês quiserem É fabricação própria da Jordão Tricô E é aquela lã bem macia Gostosinha, gente É inexplicável É muito gostoso Bem quentinho também Aí pra compor com o look Eu coloquei a toquinha Também a fabricação própria deles Então combina certinho Com a cor da minha blusa E também da minha pulaina Que é uma peça que não pode faltar Nos looks de inverno Que dá todo aquele tchan no look E pra completar Coloquei essa calça Que ela é de um veludinho Ela é também um tecido canelado No preto E ela é muito confortável Ela é modelinho leg E veste super bem no corpo Escolhi uma terceira peça Maravilhosa Que não podia faltar Nesse provador da Jordão Tricô Quando eu cheguei na loja Eu bati o olho nessa blusa Porque é apaixonada Olha só Que coisa mais linda Essa é a jaquetinha puffer Tá muito em alta É tendência E vai continuar também Pro ano que vem Então dá pra vocês virem Na garantia de vocês Escolhi essa rosinha Gente Porque ela tava bem diferentona lá Mas tem cores mais neutras Também se vocês quiserem Só que gente Fala sério Não tem como não arrasar Com uma jaqueta dessa Linda E super mega quentinha Aqui dentro Ela tem Todo um forrinho Bem de pelúcia Bem quentinho Ela é bem quente Porque ela não deixa passar o vento Tem a touca aqui Pra complementar o look E fica lindo no corpo Gente Eu tô simplesmente Apaixonada Por esse look Gente Coloquei agora Esse look Tom sobre tom Que ficou simplesmente Maravilhoso Eu tô apaixonada Tanto na calça Quanto nessa blusinha Ela é de golinha alta Que tá super usando agora Se jogar um colar Aqui em cima Fica perfeito Esse aqui é um modelinho Um pouco diferente Do que eu mostrei pra vocês Aquela hora O tricô dela Tem um detalhe aqui embaixo Bem diferenciado O que dá todo um toque especial Pra peça E eu coloquei com a calça De suede Flair Que eu tinha comentado com vocês Então eles tem todas essas cores Tanto na calça leg Quanto na Flair E essa cor de verde oliva Tá simplesmente maravilhosa Também é super tendência Tá usando muito E vai continuar usando muito Essa cor Aí pro próximo ano Então vale muito a pena Vocês terem essa calça Porque ela combina Com muita coisa Gente Fica linda no corpo Veste super super bem E eu estou apaixonada Nesse look Mas bora lá Colocar uma terceira peça Pra vocês verem Como vai ficar Mais lindo ainda Gente Coloquei então A terceira peça Que eu falei pra vocês É esse ponche Um modelo super diferente Novidade No Jordão Tricô E ele é muito confortável E muito lindo Ele tem as mangas aqui Então ele tem esse diferencial Tem a abertura equilateral também E ele tem essa estampinha Toda linda E vocês tem a opção Com a bolinha no preto E também no branco E eu amei Sem contar que o ponche É sempre muito confortável Gente Agora eu coloquei Esse conjuntinho De malha Porque lá na Jordão Tricô Não tem só tricô Tem outros tipos De roupa também E esse aqui É um ótimo exemplo Pra vocês verem Como tem roupas lindas Por lá Esse conjuntinho Eu achei que vestiu Super super bem A cor dele Tá maravilhosa Tem outras cores também Pra vocês escolherem E ele fica muito lindo No corpo É a calça mais larguinha Como tá usando Super agora A blusinha Tem a manga princesa Que também é tendência Tá usando muito E eu amei essa cor Eu sou apaixonada Por rosa Vocês sabem disso E esse rosa Tá simplesmente Perfeito E uma coisa muito legal É que vocês podem Comprar tamanhos diferentes Por exemplo Eu uso M de blusinha E GG de calça Então eu pude montar Meu conjuntinho E ficou perfeito Isso facilita muito Na hora da gente Comprar o nosso conjuntinho E é um bônus aí Além de ser lindo Ainda fica maravilhoso No corpo A modelagem deles É simplesmente perfeita Eu tô apaixonada E agora eu quero Que vocês me contem aí Qual foi o look Que vocês mais gostaram Eu sei que vai ser Uma tarefa difícil Pra vocês Porque eu também Tô bem indecisa De escolher Qual que é o meu preferido Mas é isso Lembrando Que é na Jordão Tricô Aqui em Campos do Jordão E vocês podem comprar Também online Tá marcadinha A página deles Aqui embaixo E qualquer dúvida É só me chamar Ai que lindo